Salve galera, Douglas, Pelotinara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma novidade incrível para você aproveitar E para muitos que estão com dúvidas aí de como que faz para conquistar as motos raras do jogo, beleza? Então vou mostrar aqui para vocês aqui no Cratera a moto que acabou de aparecer para mim ontem, tá? 21 horas sempre atualiza aqui este mercado, beleza? E vou mostrar aqui para vocês aqui na loja diária Olha isso aqui galera, que apareceu o modelo BAT moto extremamente rara, tá? Vou deixar uns prints aí do grande Fragman, que ele comprou essa moto aqui lá em 2019, tá? Nos prints está mostrando aí o pacote, quanto que ele custava e como que fazia para estar ganhando essa moto Preciso comprar aqui nesse pacote e ter a sorte de ganhar o item aí, beleza? E agora essa moto apareceu aqui para comprar por 125 moedas da Cratera Moto extremamente rara Decide trazer esse vídeo aqui porque essa moto merece, tá? É uma moto muito boa mesmo, tá? Vou comprar aqui e já explicar para vocês que aqui na Cratera, nesta parte aqui Todo dia, às 21 horas, aparecem modelos de motos aqui, beleza? Não sei se tem todos os modelos, eu acho que não, tá? Mas eles sempre acrescentam em alguns modelos, que nem esse daqui, ele não tinha aparecido para mim ainda, certo? Apareceu aqui, eu falei, mano, vou comprar Só que eu falei, cara, essa moto merece um vídeo, vou explicar aqui para a galera que não sabe Que sempre tem perguntas aí, né? Onde que faz para conseguir aquela moto lá que você tem e tal, tudo mais, beleza? Então aqui é a resposta certa Só que você vai precisar aí estar gastando dinheiro no jogo, tá? Que nem eu já tenho 220 moedas aqui que eu comprei na última promoção Por isso que eu sempre falo para vocês Guardem, esperem as promoções aparecerem, tá? Aí vocês comprem esses pacotes de moedas, claro, se tiver acessível, beleza? Então vamos aqui comprar essa daqui e vamos ver se ela vai... Ó, que legal Moto do Batman, mano Agora vamos colocar aqui para ver o modelo como é que é E vamos lá na área single player Vamos ver onde que ela vai aparecer aqui Aqui, ó, modelo batmota, hein, mano? Modelo incrível Vamos lá no single player para a gente ver se ela precisa de tinta ou alguma coisa Obtenha no pacote o ripilante Que foi o print que eu mostrei ali para vocês, beleza? Vamos escolher ela aqui Ó, galera, tudo com a moto é quieta, Josh Certo, ó E aqui é o modelo dela, mano O modelo batmota Agora vamos lá na área single player Para ver se... Quantas tintas se precisam ou não, né? Vamos lá ver Então, beleza, galera Chegamos aqui no single player Vamos ver aqui se pede a tintura para a gente fabricar É legal se vê que nem as outras motos, né? Que você já vem pronta Cadê aqui? Aqui, ó, batmoto Malupreza de 40, preta, 20, azul e 20, vermelha Vamos pegar essas tintas aqui Pronto, agora todas as tintas aqui selecionadas Vamos repintar essa moto aqui E vou trazer esse vídeo o quanto antes Para quem quiser adquirir essa moto aí Até na chance, tá, mano? Eu aconselho muito para quem gosta Mano, muito louco Extremamente rara essa moto aqui, mano Ó, bacana mesmo Conseguimos, hein, montar O modelo designer dela aí Toda limpa, tá, ó A parte de trás Beleza? Sucesso! Então, galera O vídeo bem rapidão aí Mostrando para vocês Comenta aí se você já tem ela Se você comprou Ou vai comprar, beleza? Agora as lives Os vídeos Eu vou gravar tudo com essa moto aqui, né? Um bom tempo Depois outro Ah, tá Fechou, beleza, galera? Então tamo junto Um grande abraço E fui!